Vocês lembram daquele vídeo da água suja que eu tava pegando nos postos? Não teve jeito, né? 10 conto, 10 conto cada garrafa e 5 litros E aí eu falo pra você, tem necessidade disso aqui, cara? Não podia, com os postos de gasolina, se conscientizar e limpar os bebedores, né? Colocar o filtro Agora tá aí, a gente tem que gastar aí, aqui foi 10 reais, 5 litros dá o que? 3, 4 dias? E olha lá E aí você tem que gastar com água, brincadeira um negócio desse Tchau 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 Obrigado.